Eu acho que Deus me treinou quando eu era criança pra enfrentar grandes batalhas. Essa festa não existiria se não tivesse vocês. O que me move na minha carreira é a minha cultura. Sempre me moveu desde o início. Essa cultura local. Exatamente. Então é isso que me move na minha carreira. E continua me movendo. Então eu só preciso de saúde pra continuar isso aí. Só por hoje, se não for pedir muito de você. O Pará é muito grande. Eu moro na... Eu morava... Eu nasci, eu sou da região Amazonas ali. Do Baixo Amazonas. Quem pega o navio de Belém capital pra Manaus fica na passagem. 36 horas de Belém pra Almerim. 5 dias de Belém pra Manaus. De navio. Quantas horas de Almerim pra Belém? 36. 36. De voadeira... Não chega lá, não. Não chega lá. Eu lembro quando era criança Brincando na beira do rio Deixando o tempo passar Passando o tempo Era o meu desafio Eu sou do Pará, né? Você é do Pará? Eu sou do interior do Pará. Do interior do Pará. Então onde que é? Na Almerim. Eu sou de Almerim. Em qualquer lugar Em cada esquina Eu tive uma infância que eu não tinha quase nada material. Mas eu era tão feliz. Gente, eu era muito feliz. A minha infância foi... Eu fiz tudo o que eu queria fazer. A maior saudade da minha vida e da minha infância Porque, assim, eu era um passarinho fora da gaiola, né? Minha mãe tinha sete filhos Ela tinha que trabalhar muito Tinha que ser pai e mãe Né? Então eu fui criada pulando no Rio o dia todo Jogando futebol E pulando pipa Gente, era bom demais Gente, eu era livre Eu fiz tudo Eu aprontei tudo, Xuxa Tudo que tu puder imaginar Eu aprontei quando eu era moleca Oi, Xuxa Oi, Jô Tô aqui pra te fazer uma surpresa Xuxa Quero te contar uma história dessa baixinha aí Essa baixinha quando criança Era tão sapeca Mas tão sapeca Que você não imagina o que ela aprontou Um belo dia Ela dormiu de cabelo comprido E acordou de cabelo curto Igual um menino Quando amanheceu o dia Que a mãe dela abriu a porta da cozinha Ela estava no quintal de cabelo curto A mãe dela pensou em estar vendo um menino Agora, como isso aconteceu Eu não sei Pergunta pra ela aí que ela te conta Ela tem explicação pra isso Essa é a Tia Patinha E uma das coisas que mais chamam a atenção na Joelma É essa, né? Essas viradas de cabelo Que ela faz pra frente pra estar Todo mundo imita as danças dela Agora você imagina ela com esse tipo de cabelo Não daria pra fazer Eu quero saber agora Por que você fez isso com você? Por que você cortou o cabelo? E como você cortou? Eu era uma criança que eu era Muito energética Eu tinha muita energia Eu não conseguia ficar parada Ninguém nota isso Ninguém nota E aí lavei o cabelo Com o shampoo e tal Quando eu procurei o condicionador Não achei Tinha acabado Ah, foi por isso? Aí quando eu meti o pente no cabelo O pente não desceu Aí eu peguei a tesoura Onde o pente não descia Que legal Que legal Mas tem mais um depoimento Mostra aí a dona A tia Tia Patinha Quero te contar mais uma Das catequices dessa garota aí Vai lá aí Essa garota aí Ela gostava muito de brincadeira Brincar com o menino Assim Gostava de jogar pião Gostava de jogar bola Gostava de peteca Peteca Ela andava com as petecas Enroladinha no cor da calcinha Assim, ó Passava o dia na rua É Hoje eu acredito Que ela tenha bastante anticorpos Porque ela adquiriu muito isso Quando criança E aí o que você fazia na calcinha? Você botava peteca? Gente, eu andava de calcinha na rua E jogava peteca Jogava futebol Tudo de calcinha Que situação Só de calcinha Ainda bem que não tem foto Ah, tem uma foto Na internet tem uma foto Mas eu tô de shortinho Não tô de calcinha, né? Ainda bem que nessa época Não tinha muito essa coisa De tirar foto o tempo todo Imagina Tirar foto era coisa pra rico, gente Era, era um rolo Daquelas tempos de esposa Pra vida toda Que a mãe tinha tirado com calma Graças a Deus Eu fui salva Aí uma vez Você batia em menino? Batia Aí uma vez Eu tava sossegada Tranquila Veio um e me deu um tapão na costa Aí eu saí correndo atrás dele Entrou na casa dele Eu entrei atrás Ele se agarrou na saia da mãe dele Eu agarrei Ele dei nele Bateu no menino? Agarrado na saia da mãe Mas depois Hoje a gente é amigo Muito amigo A mãe dele Minha amiga também Também é melhor você Mas é tudo pequenininho A gente tinha seis anos Hoje você tá mais calma Não, hoje eu sou calmíssima Graças a Deus Ah, vamos saber disso Quero falar com a sua mãe Já que hoje é dia das mães Oi, Dona Maria Boa tarde Boa tarde Dona Maria Estou aqui com sua filha Joelma Com seus netos E eu quero saber Como é que era a Joelma Quando era pequena Era muito levada? Muito levada Muito sapeca mesmo Muito sapeca Deu muito trabalho pra senhora? Um pouco Um pouco A senhora lembra de alguma arte Que a senhora tenha falado Meu Deus, essa menina não tem jeito Ela apronta cada uma Lembra alguma coisa, Dona Maria? Tantas Mas se eu for contar Ela vai ficar com raiva Ela vai ficar com raiva? Juro pra senhora Que não vai ficar com raiva Pode contar pra gente Conta Ai, Eliana Menina, você Oi, Dona Maria Eu mandava a Joelma Comprar carne Ai eu dizia assim Joelma Eu quero uma carne boa Pra bife Ó carne Ai ela chegava Com aquela carne A gente ia fazer A comida Aquela carne assim Sagrada Dura, sabe? E um dia Eu descobri Que ela comprava Carne de pescoço Carne de pescoço? A carne de pescoço do boi Porque era mais barato E ficava com dinheiro Com o resto do dinheiro O que? Ela comprava uma carne De segundo E ficava com dinheiro Sempre foi boa em matemática Menina Que menina esperta Agora Me conta uma coisa Dona Maria Qual o momento Mais marcante Que a senhora já teve Ao lado da sua filha Que a senhora até hoje Lembra e se emociona Com esse momento Olha, ele ama Vários momentos Mas teve um momento Assim Talvez nem ela tenha percebido Porque a Joelma Quando ela era pequena Ela ia na igreja Comigo Mas depois Ela ficou adolescente Ela se afastou da igreja Aí um dia Que eu fui em Belém Com ela Nós tivemos Uma pequena reunião Não foi assim Um culto Uma pequena reunião Evangélica Aquilo marcou muito A minha vida De eu ver A Joelma Assim Mudada Por dentro Totalmente Porque a Joelma É uma pessoa Que canta Que dança Aí muita gente Pode julgar ela De uma maneira Diferente Mas dentro dela Ela tem um amor Assim Em Deus Uma fé E ela não faz nada Porque as vezes Quando ela vai fazer Algum negócio A mamãe tem que Primeiro orar Para saber Que é da vontade De Deus E aquilo assim Marcou a minha vida De eu ver A Joelma Ter mudado bastante A vida dela E pra mim Ela não A carreira Que ela estava Seguindo Ela não ia mais Colocar Deus Em primeiro lugar Na vida dela Eu dizia assim Que ela tinha esquecido Sabe Que bom Esse foi um momento Que marcou muito Para a senhora Como mãe Querendo o bem Querendo o bem Da filha Olha Dona Maria Eu desejo Para a senhora Um lindo dia Das mães Agradeço Sei que a senhora Está aí Com toda a sua família Em Almeirim E eu tenho certeza Que a Joelma Também quer deixar Um recadinho Já que vocês Não estão juntas Nesse dia Porque a minha mãe Eu sempre falo Para todo mundo Que minha mãe É pai e mãe Então Ela foi Meu pai e minha mãe E eu nunca esqueço Dela trabalhando Dia e noite Para sustentar Sete filhos Sozinha Então para mim A minha mãe É um espelho Entendeu Para mim A minha mãe É uma guerreira Criou sete filhos Sozinha Ela era costureira E Teve uma vida Difícil Com o marido E tudo mais Mas nunca deixou Assim De fazer O que ela tinha que fazer Por problema nenhum Pior que seja Na vida dela Mas assim O fato da sua mãe Ter Ter criado vocês Com sete filhos Assim Foi muito difícil Porque imagina Costurei Como é que faz Para sustentar Todos esses filhos Imagina Deve ter passado De dificuldade Não tinha Assim Muito Às vezes Ela tinha que costurar Até três da manhã Sem energia elétrica Eu lembro que Eu sempre acordava Muito cedo Cinco e meia da manhã Eu estava de pé Desde pequenininha Assim né E a minha mãe Ela sempre ia dormir Lá para as três horas Da manhã Por quê? Ela tinha que ficar Até tarde costurando Para entregar a costura Para colocar a comida Na mesa Entendeu? E eu lembro que Naquela época A luz Na minha cidade Até meia noite E ela costurava Com lamparina Aí quando ela Estava dormindo Meu pai chegava Embriagado E espancava ela Entendeu? Não era bater Era espancar Que a minha mãe Acordava com a cara Toda estourada Isso me revolta Muito E aí Eu cinco e meia da manhã Já estava de pé Essa cena Nunca sai da minha cabeça Eu do meu quarto A porta entreaberta Ela na sala Costurando Com o rosto Todo deformado E a lágrima Caindo E ela costurando Meus irmãos Também tinham que trabalhar Vender bolinho Na rua E muitas vezes Ele ficava Com esse de pouquíssimo Dinheiro Que a minha mãe conseguia Para comprar Alguma coisa Para casa Ele pegava esse dinheiro E ia beber na rua E muitas vezes Eu lembro Eu era muito pequenininha Mas eu lembro Dessas cenas Que meus irmãos Saiu para vender Eles tinham mais ou menos Nove, dez anos de idade E passava muito tempo Na rua Chegava Eu de manhã E chegava só tarde Então eles Com fome Comia Algum desses bolinhos E quando eu chegava em casa Que ele ia prestar conta E faltava alguma coisa Ali Ele batia nos meus irmãos De fio elétrico Isso não dá para aceitar Eu tinha cinco anos de idade Eu não podia fazer nada E aquilo E quando eu completei Eu via E você lembra? Lembro Com cinco anos de idade? Com cinco anos de idade E ele deixou A sua casa Em um tempo Aí ele foi embora Para trabalhar Eu tinha oito anos E nunca mais voltou Vocês ficaram na expectativa Da volta dele? É Durante quanto tempo? Alguns anos Três anos Depois a gente descobriu Que ele já tinha outra família Agora E o que que faz Depois dessa história De espancamento De sumiço? De sumiço Ele sumiu da sua vida Deixou nessa expectativa Que nunca foi preenchida O que que faz Então eu disse? Eu não quero isso para mim E eu quero perdoar De todo meu coração Eu liguei e pedi Mas eu jejuei sete dias Para fazer isso Ah, então não foi um processo fácil Não Não é fácil Não é fácil Não é fácil perdoar Não é fácil perdoar Mas é escolha Eu digo Opa, ninguém vai me impedir De ser feliz Eu quero ser feliz Então, quando foi isso, João? Quando você pediu perdão? Foi dois dias antes De gravar meu DVD solo Carreira solo Eu lembro Aquele em São Paulo Tava a Anete Foi Solange Isso, isso Foi isso? Foi isso aí Então, assim E aquilo te fez bem? Muito bem Então, sete dias de jejum E a ligação? Eu liguei para ele E eu falei para Deus Deus, eu quero perdoar De todo o meu coração Mas e ele? Ele te pediu perdão? Ele chorou muito E disse assim Não é você que tem que me pedir perdão Sou eu que tenho que te pedir perdão Eu disse Não, eu tenho que pedir Porque eu tinha muito ódio de você Você não tem noção Nossa Entendeu? Muito forte É Muito forte Então, aí Depois daquilo Eu passei a conversar muito com ele E conversar com a minha mãe E eu disse Olha, você deve um perdão para a minha mãe Você tem que ir lá Pedir perdão para ela Principalmente ela Exatamente Aí eu ligava para a minha mãe Eu disse Mãe, é o seguinte Você tem que perdoar meu pai Você tem que tirar Porque ela guardava o mesmo sentimento que você Claro, né Óbvio Óbvio Né Então você tem que perdoar Você se prepare Porque ele vai aí E pedir perdão E ele foi? Foi Foi, foi aí que eu vi ele Que eu vi, né Depois Que eu tinha oito anos de idade Parece que essa mãe Ela era Ela era regente do coral da igreja Do coral da igreja Ela tocava E você cantava no coral da igreja? Não, no coral não Mas cantava com as outras crianças lá Na igreja também E como que foi essa vontade de ser cantora? Surgiu assim Nossa, eu quero ser cantora Eu quero cantar Não queria ser cantora Não queria ser cantora? Ah, você queria ser advogada, né? Advogada Queria ser advogada Eu queria música Só para mim Dentro do meu quarto Então eu chegava tarde Cinco e meia da tarde Eu me trancava no quarto Eu cantava Dançava Até o mundo se acabar Aquela coisa tinha que sair dentro de mim Se eu não Se eu não me jogasse naquilo Eu ia ficar louca Era uma necessidade diária Aí tinha um amigo Que estudava comigo E aí ele fazia barzinho E nos intervalos das aulas Eu ficava cantarolando Aí ele disse Gente, como a tua voz é diferente Como é É, realmente é bem bacana É bem diferente Eu gosto muito da tua voz Vamos cantar comigo Se não, não quero não É... Eu não nasci para isso não Se não nasceu Se não nasceu não Então ele ficou um ano Todos os dias Ele tocava na mesma tecla Até que no final do ano Eu disse Ah, tá bom Vamos lá Mas ó Só uma brincadeira E aí A gente fez um evento na cidade Que filmaram E foi pra capital Eu nem sabia E uma pessoa me ligou de lá E você morava lá No interior do Belém do Pará? É, em Almeirim Aí eu recebi um telefonema De uma banda Que tinha visto esse vídeo, né? E... Na verdade recebi três vezes Porque mandaram Naquela época Não tinha telefone É... Assim Nas residências É no orelhão Não, aí tinha que mandar Um menino de recado Com bilhete Pra casa da pessoa Pra tal hora Ir lá No posto da Telepará Pra poder Pra poder falar com a pessoa Gente, que coisa É mais dificuldade ainda E aí você recebeu um convite? Aí eu recebi o telefonema De uma pessoa da capital Aí eu disse Cheguei em casa da escola Minha mãe me mostrou Disse Ah, não vou não Não conheço a pessoa Não fui Aí no outro dia eu recebi de novo Disse Ah, não vou não Não conheço não Aí no terceiro dia A minha mãe disse Pelo amor de Deus Então vai lá pra saber quem é Mas tá, eu vou Aí cheguei lá Aí a pessoa se apresentou Disse assim Eu que vi uma fita tua Você cantora Não sei o que Gostei muito Pra você vir cantar Aqui na banda Na capital Aí eu disse Moça, eu não sou cantora não Gente, você não É que pra você Era uma roba Era uma coisinha Uma brincadeira Exatamente Aí ela disse assim É, mas eu não vou receber não Como resposta Falou desse jeito Falou desse jeito Semana que vem Eu te ligo de novo Eu disse Não, eu vou estudar Eu tô estudando Não quero saber disso não Colégio, eu tô em greve Dois meses Gente, disse Encontrei um amigo Que era cantor Da minha cidade Que conhecia as meninas Da banda de lá Olha só Que louco Que coisa Olha que encontro É E aí você entrou em contato Aí você vai lá com elas Porque elas estão atrás de você E tudo mais Me levou lá Me apresentou e tal E aí você começou nessa banda Como que era o nome da banda? Fazendo Arte Fazendo Arte É bem Fazendo Arte mesmo, né? É Depois eu gravei uma música Eu nem sabia que eu estava gravando Eu pensei que era um ensaio Quando eu ouvi Sai no comércio E a música tocando Gente, eu conheço essa voz Essa voz é minha Foi uma música que estourou na época Que tocou muito em Mosqueiro A época do Mosqueiro Dos trilhos elétricos em Mosqueiro Era Tô fazendo Arte Tô afim de você Vem cá E aí daí foi Eu tava com o plano de gravar O meu disco solo Porque eu juntei uma graninha assim Suada Pra gravar meu disco solo E aí Eu disse Olha Eu tô querendo que você Faça meu disco Se não eu faço Reuniu a equipe Começamos a gravar Joelma Na época Me deram o nome de Joelma Lynch Aí fizemos Gravamos o CD Legal Colocamos a vinheta Aí chegou isso pra mim O seguinte Vai ficar assim mesmo? Porque eu já gravei meu disco Eu tinha acabado de gravar o disco dele solo Como é? Agora tu vai pra um lado E vou pro outro Não vai dar certo, né? Que tal a gente montar uma banda Pegar meu pessoal e trabalhar junto Cair na estrada junto Eu disse Poxa, eu acho que essa foi a melhor proposta Que eu tive Porque eu não me via cantando sozinha Sempre cantei Em banda Eu acho que banda dá mais segurança E atopei na hora E atopei na hora Tiramos todas as vinhetas de Joelma Lynch E colocamos banda Calypso Primeiro disco Que ninguém queria lançar Por quê? Porque ele conhecia todos os produtores Tudo que ele fazia Acontecia, né? Gravava e acontecia E quando chegou o trabalho Da banda Calypso Que é o nosso Que ele apresentou Ninguém quis Coisa estranha E detalhes Isso assim Com muitas portas na cara Que a gente ficou surpreso Que ele conhecia tanta gente E ninguém acreditou no trabalho Ninguém quis lançar Eu digo Poxa, agora a gente se ferrou Até que veio um amigo E disse Não, faz o seguinte Vai buscar esse CD de parceria Eu não quero trabalho A gente vai buscar de parceria Vou mandar buscar mil CDs Pra gente experimentar Mesmo uma semana Vendeu tudo Graças a Deus Saímos pra trabalhar Desde a primeira vez Que a gente subiu no palco A gente não parou mais No início tivemos muito Muito preconceito Só pelo simples fato De ser do norte É, eu lembro Quando a gente chegou em São Paulo As pessoas quando diziam Que era do Pará Antes de acontecer o sucesso Com outra banda Que eu fui lá ainda Em São Paulo As pessoas quando diziam Que era do Pará A gente olhava meio assim Despeza a cabeça Né A gente olhava diferente Com preconceito e tal Mas depois que a banda Fez sucesso Isso sem acalipso, né Logo no início Alguns empresários do início Diziam pra mim Ó Você diz que você não é do Pará Você vai pra rádio Dá uma entrevista agora Mas chega lá Tu não diz que tu é do Pará É porque as pessoas sabem Elas não gostam muito e tal Vão valorizar mais Se tu disser que é de São Paulo Se tu disser que é do Pará Aí eu disse É Fechado Aí o locutor Chegava lá Nós estamos aqui Com a banda Calipso e tal Que vai tocar hoje Não sei aonde Blá 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 Qual a palavra a cantora Joelma Eu disse Ó Boa tarde gente Eu sou a cantora da banda Calipso Nós somos de Belém Do Pará Era a primeira coisa Que eu falava E foi por isso que Quando eu entrava no palco Que eu fiquei muito revoltada Porque pediram pra me dizer Que eu não era do Pará E aí que surgiu o grito Direto de Belém do Pará Isso é Calipso Direto de Belém do Pará Calipso Uh Uh Vai no Pará Anda bem bebega Vem cá pro meu Pará Vem pra você ficar De água na boca Que é uma das danças lá do nosso Pará Que eu mais amo Quando eu vejo essa saia rodando assim Eu fico louca Talvez a dança mais famosa do Pará Pelo menos fora do Pará É o carimbó Exatamente E essa saia A gente criou uma engenhoca Pra ela ficar curtinha E na hora ela abrir Ela era assim Caramba Tipo E aí Um segundo ela desce A gente tinha que fazer Tipo comissão de frente De escola de samba A gente quis usar Uma tesourinha pendurada Uma tesoura sem ponta Isso aí A gente ensaiou muito Teve um acidentezinho Que cortou um dedinho De uma dançarina Mas é porque ela era Meia perturbadinha Tudo pela arte Eu tenho muito orgulho De onde eu saí Eu viajo o mundo E toda vez que eu vou lá pra fora Eu amo mais o meu Pará Então é minha paixão esse lugar E eu jamais vou dizer Que eu não sou do Pará Por causa disso e daquele outro Olha, nós sofremos influência E sofremos até hoje Dos ritmos que vinham pelas guianas francesas Que era o merengue A cúmbia Caribe O Zuc É, o Zuc Cacicó Só que aí A gente pegou esse ritmo E misturou com o que a gente tinha lá O próprio Calipse Vamos ao Belém do Pará É essa guitarra, galera Que faz o sucesso Da nossa música para esse Isso é Calipse Gente, como eu trabalhava muito Eu chegava a fazer 11 shows na semana 11 na semana De quinta a domingo De quinta a segunda Você vai estar aqui em São Paulo Fazendo show Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda Aonde? Ah, agora De quinta a segunda A gente está em São Paulo Tá bom, não é uma casa Não, não É um olímpico Em vários lugares Aqui dentro de São Paulo Tanto é que Depois disso De um vários anos Fazendo isso Eu adorci Que tive que parar mesmo Para adquirir minha saúde de volta O médico disse Ou você para agora Ou você morre Porque eu perdi as duas Sua imunidade foi lá para baixo As duas formas de energia A gordura e o músculo Eu perdi Eu me curei Através da alimentação Através da desintoxicação Tudo natural Eu estava fazendo show A peso de injeção Só caiu a minha ficha Que eu era famosa Quando eu estava no palco E uma menina subiu no ombro De um rapaz E chorava e pedia a minha mão Chorava e pedia a minha mão Aí eu dei a mão para ela Quando eu dei, ela desmaiou Eu fiquei Eu fiquei assim um bom tempo Preocupada com aquilo O que está acontecendo? E tem um outro lado também Que a gente fica preocupado De poder querer dar atenção Para todo mundo E você não consegue É difícil Não tem como Você conseguir dar atenção Para todo mundo E isso também me fazia muito mal Eu estou no show aqui Eu já tenho que sair Para outro show E tem crianças Querem tirar uma foto Chorando Aí você fica assim Eu tenho que ir Eu tenho que ficar Eu tenho que ir E aí tira com umas Não, tira com outras Sai correndo Aí fica a criança chorando Aí eu chorava no caminho Eu chorava no caminho Não tem um manual De dizer Olha, você é famosa Você tem que fazer assim Assim, assim Não tem um manual E você não pode tudo Calypso Calypso Banda Calypso Isto é Calypso 4 milhões de CDs vendidos 6 CDs gravados Uma coletânea E um ao vivo 2 DVDs lançados Que venderam mais de 700 mil DVDs Turnês Já realizadas Nos Estados Unidos Guiana, Francesa, Portugal, Suíça e Caribe Fazem uma média De 240 shows por ano 15 milhões de CDs vendidos E os únicos artistas do Brasil A ter um DVD de diamante quíntuplo A gente saiava nas passagens de som Algum lugar do hotel Ou até corredor A gente saiava Não dava todo mundo Saiava casal por casal Ou pessoa por pessoa Eu lembro que Um dia antes Dessa gravação Lá em Brasília A gente saiu de 10 da noite Às 4 da manhã Tive uma dificuldade muito grande Que no dia seguinte Eu amaneci A menina se gripada Garganta fechada Com febre Eu me desesperei Eu tomei o remedinho na hora A garganta ficou legal Só que a febre não passou Chegou na hora A febre continuou Eu disse Não, mas na hora Eu só tomo o remédio pra febre Eu danço 3 músicas Isso passa tudo E a febre não passou Mas graças a Deus Quando eu vi Depois a gravação Não dá pra perceber Que eu tô Que eu tô assim Abatida demais Que eu tô com febre Que eu tô Com dificuldade Ficou muito bom Eu gostei muito Os nossos amigos De lá de Salvador Ficaram tristes Preocupados Poxa No dia da gravação Que aí é essa chuva Depois a gente voltou Lá pra fazer Um outro trabalho Acho que não foi show E a gente encontrou Com eles Eles estavam arrasados Poxa Gravação de Salvador Não deu certo Eu digo Que não deu certo Ficou a cor mais linda do mundo Eles ficaram surpresos Não acredito Se é verdade Vocês vão comprovar isso No DVD Olha a chuva Com chuva Sem chuva A gente vai gravar Esse DVD Viu gente? Nesse caso do DVD Olha por exemplo Que é o Calypso pelo Brasil 55 cidades foram visitadas Solta algumas aí Pra você ver Olha aqui O público do Calypso A capital da república 60 mil pessoas Rio de Janeiro Olha aí Oito mil pessoas Em fevereiro Viaje com o Calypso pelo Brasil De norte a sul Leste a oeste Olha aí A capital do Rio Pernambuco Grande Recife 17 mil pessoas Nesse show aí Ninguém no mundo Vai te amar Não fuja mais Não vai ser Nesse show já foi o quarto vestido Da dona Joel O show é barato O que gasta é a Joel O resto é tudo barato O show Ela que gasta muito É o louco Sacanagem Coitada Olha aí Salvador A capital da Bahia Acreditei 70 mil pessoas É o Brasil inteiro Fiquei sozinha de louca Eu não sei A galera Mas hoje eu tenho uma honra e um prazer Eu te entregar ao Calypso Um CD de Diamante São mais de 300 mil cópias do CD Banda Calypso pelo Brasil Um CD de Diamante Agradecer, Gugu Agradecer aos nossos fãs de todo o Brasil Na verdade, esse trabalho aqui é praticamente um filho pra gente A gente decorou nove meses pra aprontar esse trabalho Bacana, né? Que gostoso Foi difícil pra caramba No início a gente pensou que fosse Ia ser moleza, né? Nove meses O que é isso? Gravar 500 mil cópias do Calypso pelo Brasil Agora tem outro Tem outro prêmio Que é um DVD Esse é o CD É um DVD De Diamante Quinto É uma tiragem É uma tiragem recorde De 500 mil cópias do DVD É Banda Calypso pelo Brasil Eu nunca vi isso É verdade Eu nunca vi Passa um filme assim na nossa cabeça Porque a gente teve muita dificuldade pra gravar Muitos problemas, né? Todo mundo tá sabendo o que aconteceu Com a Banda Calypso aí Muita... Mas tá aí, ó As maravilhas que Deus nos oferece Disco de ouro 50 mil Disco de platina 125 mil Platina duplo 250 mil Diamante 500 mil E DVD Triplo de diamante 300 mil cópias Então você imagina o que passa na cabeça da Joelma Do Chibinha De todos os integrantes É um filme Todos os preconceitos Todas as críticas Enfim, tudo o que apareceu Na vida desses dois Durante esses cinco anos de luta E hoje Minha, eu te amo muito Eu também, mamãe Filha, quando estou distante de você Sinto muitas vezes Que me falta a chão Sempre peço para Deus te proteger Que não solte nunca, nunca Tô a mão Fico muitas vezes em silêncio A refletir Sobre a angústia que a sua ausência traz Sabe que o meu dedo sempre sem querer É a história de milhões De filhos e pais Mãe, eu sinto a tua falta Mas eu sei que você volta Papai do céu Traz morrer pra mim Me dá beijo Me dá colo Eu te amo Eu te adoro Sei que esse amor Um dia inesquecível pra você, João O dia do nascimento da Yasmin Foi meio complicado Inclusive eu não sabia o médico escondeu de mim Eu tive início de eclampse Foi Todo mundo que estava na sala de cirurgia sabia Menos eu Entendeu? Eu fiz show durante a gravidez inteira Né? Faltando sete dias pra mim ter a Yasmin Eu parei Sete dias Nossa Então eu cantei e dancei Até quase nove meses Meu Deus, que garra Do Iago também Do Iago também eu cantei e dancei A gravidez toda E tive ele normal Normal, foi um parto rápido Normal E eu estava me preparando pra ter normal também Da Yasmin Né? Tanto é, eu não sentia nada Cantei, dancei Como fiz do Iago também, né? Como eu te falei Eu nunca tive tanta energia em toda a minha vida Então na hora do parto Eu lembro que eu tive Na verdade aconteceu porque O Iago foi pular na piscina Ele era pequeno ainda, né? E Ele se cortou na piscina Eu não sei o que que tinha lá Parece que tinha quebrado Colocado uma lâmpada lá Que tinha quebrado E ele não viu Ele pulou na piscina Quando ele saiu Já chorando Com o joelho cortado E o sangue descendo E eu fiquei nervosa Eu grávida da Yasmin Né? Eu fiquei nervosa Eu comecei a tremer E eu comecei a passar mal Foi aí que Antecipou o parto, né? E eu comecei a ficar nervosa E eu ligaram pro médico E O médico foi Disse, olha Deixa eu ver como é que você tá E a enfermeira ligou pra ele Que me acompanhava Disse, olha Ela não tá bem Né? Eu não sei o que foi Que ela disse Olha, a mão dela Parece que não tá sentindo tato Eu fiquei muito nervosa Quando eu vi o sangue Né? Foi naquela hora que E quando eu cheguei Me abalou muito Me levaram Olha, vem logo pro hospital Foi levada pro hospital E eu não sabia A Yasmin tava sentada Não podia não ser normal Né? Com o cordão Duas voltas no pescoço Cordão umbilical E eu não tava sabendo O que tava acontecendo É uma coisa dessas Hoje Que a gente tem que É Compreender Deus Nesse momento Porque ele tem uma vida eterna Pra dar pra gente E a gente pensa Só nesse pouquinho aqui É nesse Deus Que é melhor Por tanta luz Por tanto amor Tantas alegrias Eu te agradeço, Senhor Por toda a força Por cada passo que eu dou Por minha família Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Obrigada, meu Deus Por esses dez anos de Calipso Eu já tinha ouvido falar Da banda Calipso E aí eu fui num show Joelma canta muito E dança Solta aquela cabeça Solta os cabelos Requebrado do corpo inteiro Uma pequenininha Com um saltão A vontade no palco E os passos E a organização Toda coreográfica do show É muito bacana Da nada Joelma Você dança muito Deixa a Madonna no chinelo Eu sou Joelma Vai pra delante Sempre pra delante A gente fez turmês Muitos, muitos, muitos Muitos países mesmo Alemanha Espanha Portugal Suíça, Suécia Muito legal Os Estados Unidos Fora os outros países Que eu não lembro África Então Vamos agora Vocês estão tão lindos De laranjinho e de verdinho Gente Demais Ó Quero agradecer do fundo do coração Porque eu sei que foi feita uma pesquisa aqui Pra vir um artista brasileiro Pra fazer esse dia maravilhoso pra vocês E vocês escolheram a gente Eu tô muito feliz Eu tô muito emocionada também E aí Obrigada. Obrigada, meu Deus. Isso é tudo que o artista mais almeja no mundo, gente. É que a sua música, alguém cante um pouquinho dela. Ainda mais um país pedindo pra esse artista vir cantar aqui. É maravilhoso, é bom demais. Só Deus sabe como se encontra meu coração nesse momento. Obrigada, Angola. É maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Bate o zambé. É maravilhoso. Eu tive depressão antes de gravar o DVD da Angola. Foi muito difícil montar as coreografias. Eu levei uns três meses com muita dificuldade, porque toda vez que eu ouvia as músicas, eu ficava muito triste e eu ia dormir. Eu ficava tão triste, tão triste. E eu não tinha motivo nenhum pra ficar triste, gente. Eu tava tudo bem, tava tudo ótimo. Aí chegou uma semana perto da gravação e eu não tinha ensaiado nada. Eu tinha montado tudo, passado tudo pros dançarinos e não tinha ensaiado nada. Eu digo, meu Deus do céu, você é a maior vergonha da minha vida. Eu cheguei uma semana antes na Angola e aí eu comecei a orar. Dobrei meu joelho no primeiro dia, pedi ajuda pra Deus e eu consegui ensaiar a metade. Aí no segundo dia, dobrei o joelho, aí consegui ensaiar tudo. No terceiro dia, foi assim. Ainda não me acostumei Viver sem você aqui comigo A saudade do meu coração Eu estou tão só Sempre que eu penso em você As lágrimas saem de mim E o meu coração parece que Eu não dou muita importância pro que as pessoas falam ou pensam de mim Eu, na verdade, dou a mim Não tô nem aí com isso Entendeu? Eu dou importância pras pessoas que gostam de mim E o que Deus pensa de mim Eu não tô nem aí pra quem Porque você dá importância pra uma pessoa que você nunca viu na vida E aí a pessoa fala Olha, falando de tal, tá falando isso, isso de você Eu disse, gente, eu nem conheço essa pessoa Eu vou dar ouvido pro que ela fala De jeito e maneira Pode me xingar de toda maneira De chegar lá, eu te amo Um coraçãozinho pra ele Não, pode não Aí porque assim A pessoa te faz o mal Aí tu vai e faz o mal pra ele Já são dois males Deixa só ele com o mal Tudo que a gente planta, a gente colhe Ele vai colher o que ele fez E se você plantar o mal, você vai colher também Então a opção é sempre fazer o bem Nunca fazer o mal Porque lá na frente você colhe O objetivo dele era mais financeiro do que familiar Ele me bateu no rosto, eu fiquei com o rosto inchado E eu de costa, ele pegou meu cabelo e saiu me arrastando e ia me esvagar lá embaixo Eu vou deixar a Calypso E hoje Hoje eu quero dar um recado Muito importante Para as pessoas que curtem o nosso trabalho Eu vou cumprir com a Calypso até o final do ano Eu vou deixar a Calypso E vou seguir minha carreira solo Mas No mesmo estilo da Calypso Porque eu tenho uma missão que Deus me deu pra fazer aqui Com os fã clubes que seguem esse trabalho E que eu tenho um carinho muito grande Eu amo muito grande Eles me ensinaram muita coisa Valiosas Preciosas Entendeu? É uma carreira solo Mas eu costumo dizer que eu nunca tô só E a gente nunca tá só Então Eu sei que vai ser difícil porque Tudo no início É muito difícil Até eu me adaptar Até Eu não sei o que eu vou passar Quando isso começou a afetar os meus filhos Que meu filho teve que se meter Entre eu e ele Pra ele não me bater Aí eu disse Chegou O ponto final Você tá dizendo então que o Chimbinha tentou te agredir fisicamente? Ele já tinha me agredido antes Como foi isso? No início da banda Acho que eram dois anos já que a gente tava junto Ele me agrediu a primeira vez Ele me bateu no rosto Eu fiquei com o rosto inchado O olho Não era ciúme Ele dizia que as pessoas me respeitavam mais do que respeitavam ele na banda Ele já tava bebendo Há uns dois dias Né? Bebi direto assim Virada Pedi pra alguém chamar ele Pra ele vir descansar Que tá Tá Passando do limite já Já tá bom Né? Tem trabalho É o outro dia Então tem que parar agora Eu lembro que eu tava numa casa em Recife Que ficava Era tipo uma chácara E a gente tava numa parte de cima E tinha uma varanda Que Que não tinha proteção E lá embaixo tava em construção Tinha um pequeno muro já levantado com Com umas Umas armações de ferro E ele veio de lá Ficou transtornado Começou a bater a cabeça na parede E aí os meninos vieram porque escutaram E aí os meninos vieram porque escutaram Pensavam que ele tava batendo a minha cabeça na parede Um dizia pro outro Um dizia pro outro Poxa eu queria lá Mas eu tô com medo O outro dizia não Aí o cantor disse não Deixa que eu vou Eu sempre tive um cabelo Aqui na cintura Foi na hora que o cantor chegou E eu de costas Ele pegou meu cabelo E saiu me arrastando E ia me jogar lá embaixo Lá no meio Onde tinha os ferros E o cantor pulou em cima dele na hora Eu não sei o que aconteceu comigo Se eu ia perder minha vida Se eu ia ficar aleijada Não sei Mas ia acontecer algo muito ruim comigo É porque assim Pra eu tomar aquela decisão Eu Eu fiz o possível E o impossível Mas ninguém muda ninguém Ninguém tem esse poder Eu tentei Eu fui até o extremo Pra tentar consertar uma coisa Que eu não tenho esse poder Só Deus que pode Né? Então Aí eu Realmente caiu a ficha E disse não Eu tenho que me retirar Não dá mais Eu tenho que ser feliz Né? Então foi isso que eu fiz De uma certa forma Eu me culpava Por não conseguir E Eu tive que trilhar outros caminhos E a separação não é fácil Eu também me separei Não é fácil pra ninguém É um luto enorme Principalmente quando a gente tem uma família bonita Mas eu Eu tinha que me levantar logo Eu tinha que me levantar logo E pra eu levantar eu sabia que eu tinha que perdoar Né? E não é fácil E você já perdoou o Ximbinha? Olha levei um mês Pra isso Só um mês? Não foi fácil Perdoar não é fácil Eu tentei de todas as maneiras Mas um mês é muito pouco Não é muito É? É muito Pra quem Pra quem Já lida com perdão Há muito tempo Como eu Eu sou cristã Entendeu? E eu aprendi que eu tenho que perdoar sempre Pra eu poder ser feliz E eu não tava conseguindo Entendeu? A partir do momento que você perdoa Aquilo passa Tudo fica pra trás E aí você segue E pra eu conseguir fazer isso Eu tive que fazer sete dias de jejum Nossa E o que que acontece com o jejum? Quando você faz o jejum? Quando você faz o jejum O que que é o jejum? Você deixa a sua carne de lado E alimenta a sua alma Né? A alma Aí você faz o jejum de água também? De água De água E comida e água? Os dois? De meia noite a meio dia Entendeu? Nossa E aí você sente Jeju sem água de meia noite a meio dia Jeju sem água Entendeu? Entendi E aí foi que eu consegui Aquilo tudo saiu de mim Perdoei E segui E você trabalhou nesse período? Ou você jejuou? Nesse período eu não trabalhei Você ficou centrada Me retirei Porque hoje eu encontro mulheres Que estão separadas Separadas há dez anos E não superou Gente, dez anos é uma vida Não Claro que É muito sofrimento físico também É, sozinha a gente não consegue não Mas com Deus a gente pode tudo A gente pode todas as coisas Mas a gente tem que tomar decisão Eu quero E você acha que hoje com esse perdão dado Você conseguiria ser amiga dele novamente? Olha só Perdoar Não é confiar Perdoar Não é voltar Você perdoa Aquele mal sai de você E você segue Porque tem pessoas Que Todas você tem que perdoar Mas que não dá para conviver Porque a pessoa não tem limites Entendeu? Não tem aquele limite De respeito Ele precisa de ajuda Mas eu não posso dar essa ajuda para ele É só isso que eu posso Isso é definitivo? Para mim é Para mim daqui para frente Eu já te falei Daqui para frente é minha vida O que passou, passou Graças a Deus estou Leve Feliz Em paz Acho que em paz é Falando em paz É a melhor coisa do mundo Hoje eu tenho paz Eu não quero mais Voltar para o meu passado Porque acaba aqui agora Banda Camis Obrigada A Cabeça A Cabeça Eu aprendi E aprendi E aprendi Com vocês Muito obrigada Galera de Moranha Eu vou carregar Experiências maravilhosas Com o talento que Deus me deu Nós conseguimos eternizar Muitas canções Muitas canções Que estão nos corações De muitas pessoas E trazem Muitas coisas boas Né E isso eu vou levar Para frente Para cima Teve horas Nesse momento da minha vida Porque Xuxa Tinha um momento Que eu não queria Estar ali no palco Eu fui obrigada A cumprir A ficar ali naquele palco Eu queria Estar distante De tudo E de todos Sabe aquele momento Que você quer ficar sozinha Que você precisa Ficar sozinha E eu não tive Essa chance Eu tive que encarar E dar a cara Para bater Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Eu tinha uma foto Sua Quando você conseguiu O divórcio Que você saiu Que era aquela foto Que você fazia assim Sabe E eu queria que você falasse Um pouco sobre esse momento Tipo Não foi só o divórcio Eu acho que aquilo ali Tinha uma coisa a mais Ali dentro de você Eu acho que era um grito De liberdade Que talvez aquilo Que você não Tipo Você não precisava mais Passar por isso Por isso que você está falando Exatamente Eu não precisava mais Passar Eu tinha que Eu cumpri com tudo aquilo E eu tinha que dar satisfação De cada detalhe De tudo que eu estava fazendo ali Sabe E só você encarando Tudo aquilo E você tem que dar Satisfação de tudo Isso é Respirar Vou fazer Vou conseguir Posso me acabar Me jogar no chão Mas eu vou cumprir Eu falei que vou E eu vou Entendeu Então naquele momento Eu assinei Assim Minha carta de euforia Porque eu me sentia Uma escrava Entendeu Eu tinha que cumprir tudo Se eu estivesse bem ou não Se eu estivesse saúde ou não Tem mais Calypso na sua vida? É isso? Olha Na verdade Calypso nunca vai sair de mim Eu nunca vou sair da Calypso Porque nós somos uma só E a carreira solo Já está acontecendo Já está acontecendo E como é que você se sente Assim carreira solo? Como é que é essa novidade? Eu estou surpresa comigo mesma Jura? É porque eu acho assim Eu estava muito acomodada Sabe Sim Aí com tudo isso que aconteceu Na minha vida Parece assim Que o facho acendeu Sabe Vem aí a nova Joelma Já veio Entendeu Não tem trauma Em março Eu estou de volta aos palcos Trazendo muita novidade Ao Brasil E eu estou muito ansiosa Para mostrar tudo isso Porque é muita coisa legal Muita coisa nova A gente está super empolgado Todo mundo aqui está nessa empolgação E nessa ansiedade de voltar aos palcos E já tem muita coisa legal Muitos shows pelo Brasil todo Para a gente cumprir Por isso uma força Que não me derrubou Por isso essa força Estrela no ar Por isso eu percentei Não posso parar Por isso essa voz Também Por isso não faz Me leva Por isso não faz Por isso não faz Por isso não faz Por isso é que eu vindo Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Tão mala Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar A nossa dança do estado do Pará É o calipso que chegou para brindar Nesse swing você também vai entrar No chão de lágrima, no chão de lágrima 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 E eu vou fazer o trabalho para brindar a nossa mão E essa coisa vai mexer com você e com o seu E a nossa dança do estado 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 Então tudo que Deus te dá, você tem que cuidar com muito carinho, como se fosse uma criança, né? Às vezes eles precisam de mim, do meu abraço, e às vezes só eu que preciso deles, entendeu? Do abraço deles, do carinho deles, né? Então nesse momento da minha vida, eles foram assim, de uma, digamos, de um poder muito grande. Eu acredito que por isso que Deus colocou eles na minha vida, né? De uma certa forma eles cuidam muito bem de mim, né? Eu sou muito grata a você, viu? Deus sabe o que faz, porque colocou cada um de vocês na minha vida. Eu agradeço. Vocês que me conhecem há muitos anos, há muitos anos, tem faculdade aqui, Leon, que tem 14, 15 anos, e eles me conhecem. A gente tem uma relação muito legal, de muito respeito, né? Eu já pensei, já repensei, eu não encontro uma explicação normal pra isso. Você viu a tua chegada, né? Exatamente, eu não consigo encontrar. Então isso aí é presente de Deus, com certeza, pra mim. Não é porque eles são meus fãs, me acompanham, acompanham o meu trabalho. Mas eles sabem disso, eu me preocupo com eles. Eu oro por eles, porque eles são meio maluquinhos também, né? Você tem fãs muito fervorosos, ardorosos, viciados. Essa é a palavra certa, fervorosos, não perigosos. Dias e dias e dias e dias e dias e dias e diasUNG Três meses de trabalho, né? Com essa ansiedade de poder fazer um bom trabalho, né? Quando chega aqui e vê essa galera toda aí fora, dormindo aí fora pra pegar o melhor lugar, aí que aumenta, assim, a responsabilidade, né? Poxa, eu tenho que dar o meu melhor. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Para de querer tentar a minha vida controlar, você não esquece minha vida... Você é Joelma? Você é Joelma, você não é... Não teve amor, nunca foi amor. Quando é de verdade, nunca vai acabar. Não era amor, nunca foi amor. E quem te merece, nunca te faz chorar. Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Tem coisas na vida que a gente não perde, E a gente se livra. Aí, muito bem. Muito bem. Então... Ó, queria agradecer meus maluquinhos, a todos do nosso fã clube, quem não é do fã clube que votou aqui, ó, gente. É nosso, viu, galerinha? Maluquinhos? É nosso! Melhor show da Tavernega, sim. Melhor show não é aquele que te deixa cansado. Olha, sinceramente, eu não vim preparada para ganhar, não. Meus fãs, galera linda, meus maluquinhos, vocês são demais. Obrigada, do fundo do coração. Eu sei que vocês fizeram de tudo, é por isso que eu estou aqui hoje. Simona! Eu vou tomar um tacacuá, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem. Alô, Belém do Pará! As coreografias do seu show, você que cria? É, sou eu que crio. Sempre foi? Sempre foi. Como é que se inventa uma coreografia? Bem, eu não sabia que eu sabia fazer coreografia. E o que que te inspirava a criar uma dança, um movimento? Primeiro foi assim, quando eu trabalhava na Fazendo Arte, a coreógrafa da banda estava montando uma coreografia e nesse dia ela não estava bem, não estava legal, a cabeça dela não estava funcionando. Ela disse, ah, já tentei de tudo, Joelma. Pelo amor de Deus, faz qualquer coisa aí para mim, me ajuda aí. Assim, ela tinha tentado o dia todo. Ela disse, tá bom, coloca a música aí. Ela colocou a música, eu montei a coreografia toda. Ela disse, como é que você conseguiu disso? Eu não sei. Eu acordei na rua, assim, observar os movimentos das pessoas, os gestos. Eu pego esses gestos e faço coreografia, sabia? Que doido isso que você está falando. Que curioso. Você vê que a pessoa está falando com alguém, gesticulando, e aí tu vê o movimento, olha, isso aí dá uma dança legal. Eu montei uma coreografia agora, que eu estava conversando com o balé, lá na sede. E aí aparece uma lagartixa, em cima, assim. E a bichinha começou a andar, eu digo, olha que legal, isso aqui dá uma coreografia. Que legal. E eu montei o movimento, já botei a cabeça junto, fez parte da coreografia. Que legal isso. De qual música? Se vira aí. João, agora tem uma jogada no seu show, que é a troca de figurino. Qual é a sacada de trocar o figurino no meio do show? Tipo, começa de novo? Isso, porque eu que montava o show, né? No início da minha carreira toda, eu montava, eu filmava, para ver o que eu gostava e o que eu não gostava. Quando chegava assim na quarta música, eu não gostava mais, né? Esse gente está chato demais, esse show. Tem que mudar. Tem que mudar. Aí eu disse, se eu mudar de roupa, eu acho que muda a cara. Eu acho que, tipo assim, vai começar tudo de novo, né? Quantas pessoas te ajudando nisso, para trocar de roupa? Uma. Só uma? Só uma. É que eu ensaio. Aham. A troca de roupa. A troca de roupa. Tem que ensaiar. Quantas vezes você chegou a trocar de roupa num show? Cinco. Quando eu vejo só sopas, eu falo, gente, as sopas delas são muito legais, são umas sopas muito diferentes. E é você mesmo que cria, né? Eu digo como eu quero, né? Como eu preciso, por causa da dança. Você nunca usa cabelo preto, você quer sempre jogar cabelo, né? Exatamente. Porque fica mais livre, né? Travesti é essa. Agora, aquela pergunta que eu fiz. Você se acha com as roupas do show, cafona? De jeito maneira. Se eu coloco uma roupa, aí você diz, ah, mas eu não gostei muito dessa roupa. Meu filho que tem que gostar, sou eu que dou com a roupa. Olha que coisa mais... Agora dá dó, né? De usar só numa época. É, de usar só um pouco e depois me aposenta. Se você quiser me emprestar, eu vou amar. Aliás, para dançar com a sainha que você falou. Pois é, aí aqui já... Ela vai dançar sozinha, né? Aqui, ó, o babadinho. Já fica lindo. Tem a roupa que você mais gosta? A que marcou mais aqui? Dos shows e tal? Dos shows. A roupa que eu mais gosto, que eu me sinto mais à vontade no palco, mais livre, solta, são as sainhas de babada. Cada show é um figurino? Não, eu uso uma época, o figurino. Por exemplo, na época de São João. É um figurino. É um figurino só? Acabou São João, aposenta aquela roupa. Ah, tá. É tipo o tema do CD novo, do DVD, por exemplo. É, usa e depois guarda. E aí põe de lado. Aposenta. Seguinte, gente. Me perguntaram qual é a parte do corpo que eu mais gosto. Eu respondi a bota. que eu não consigo viver sem salto. Porque eu sou um negocinho assim, uma tampinha assim, mas quando eu coloco o meu salto, ó, eu cresço. Então eu faço tudo. Faço tudo de salto. Por quê? E eu mando fazer minhas botas, porque eu tenho pé pequeno também. Eu faço 33, gente. Pézinho de criança. Então eu tenho que mandar fazer minhas botas, minhas botas, meus sapatos, todos eu faço sempre com o mesmo salto. Por quê? Aquele mesmo salto que eu vou dançar, eu vou pra rua, eu vou pra qualquer lugar, né? Isso já é um ensaio pra mim. Então quando eu chego no palco, parece que eu tô descalço. Faço tudo. A vida desse rostinho delicado É dono de um coração de fera Graças ao dedo poder do passado Você tem orgulho da Joelma que você se transformou? Eu tenho. É... Sair, eu tava pensando nisso hoje. Sair de onde eu saí, né? De chegar onde eu cheguei. Quando você lembra da Joelma, menina lá em Almeirinho, que tomava banho no Rio Amazonas, que ouvia o rádio Cipó, que não tinha uma televisão, que não tinha dinheiro pra nada, que saiu de lá e foi com uma mão na frente e outra atrás pra Belém. Qual é o sentimento que vem no teu coração? Engraçado, né? E eu achava que eu tinha tudo. E eu tinha tudo. Porque eu tinha o melhor. Que era a alegria. A alegria de viver. As pessoas acham que só vão ser felizes. Eu só vou ser feliz quando eu comprar uma casa. Eu só vou ser feliz quando eu comprar aquele carro. Eu só vou ser feliz... Aí você compra aquele carro, dá uma semana, perdeu a graça. Você compra aquela casa top. Passou um mês. A felicidade já foi embora. E a felicidade está em coisas simples. Eu acredito muito nisso. A gente precisa de muito pouco pra ser feliz. Não precisa de muito. E eu aprendi nas minhas orações não pedir nada material. Nada. Absolutamente nada. Só espiritual. Mas está escrito lá que se você fizer a tua parte fortemente a Deus e fizer o que o Pai Nosso diz, você está pedindo só aquilo que o Pai Nosso diz e Ele vai te dar. E vai te dar também o diamante, o ouro. Exatamente. Ele é fiel na palavra dEle. Ele fala assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça que todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É isso aí, minha irmã. Então você não precisa ficar... Ah, Pai, eu preciso disso pra comer. Eu preciso de tanto pra pagar. Ele sabe de todas as coisas. Mas hoje em dia você ainda cai? Você ainda está fraquinha? De vez em quando eu caio, de vez em quando eu estou fraquinha, mas aí eu... Opa! É mesmo? O que está em mim é maior do que o que está no mundo. Então, isso aí faz toda a diferença. Mas você parece tão forte, João. Você é forte. Porque eu bebo nessa fonte. Entendi. Entendeu? Essa fonte é... Quando é que você decidiu que, olha... Ou então você se entregou mais a Deus, se entregou mais à religião? Teve algum ano, alguma época da sua vida? Na verdade, isso foi uma busca desde a minha infância, Léo. Eu tenho esse contato. As pessoas perguntam assim, onde você conheceu Deus? Na igreja? Eu disse, não, na rua. É mesmo? Foi na rua. Aí você não foi apresentado pela sua família? Não, minha mãe era regente do coral, da igreja. Eu ia pra igreja. Sim, igreja católica. Não, evangélica. Evangélica mesmo. É, eu estudava no colégio católico. Tá. E eu conheci Deus na rua. Eu tinha muita energia. Eu só queria brincar as brincadeiras que fossem gastar a minha energia. Então eu jogava futebol. E eu jogava futebol, eu era melhor que os meninos. Em tudo que eles faziam, eu fazia melhor. E tinha dia que eu não conseguia nada. Eu disse assim, não, peraí. Isso não é de mim, não. Isso é muito estranho, cara. E eu sempre tive essa voz que fala comigo. Diz assim, não faz isso. Se tu for pra tal lugar, vai acontecer alguma coisa contigo. E quando eu não obedecia, estava com a cara... E essa voz é Deus. É Deus, exatamente. Então essa voz eu conheço desde criança. E foi na rua que eu tive esse contato, entendeu? Mas você demorou a identificar quem é essa voz. Exatamente. Ah, aquela voz, aquela intuição, aquela intuição tem um homem. Tem, tem um nome. Exatamente. Então hoje eu sei. Gente, eu tive depressão e síndrome do pânico. Muita gente não sai dessa. Quem saiu sabe. Quem está passando sabe como é difícil. Mas eu descobri algo muito importante. Que nós temos poder. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então você pode sim mandar tristeza sair da sua vida e vir alegria. Mandar fraqueza sair e vir força. Mandar o medo sair e vir coragem. Sabe por quê? Porque você não é um qualquer. Você é filho do dono do universo. Você tem herança. Você tem herança. Quando alguém disser pra você que você não vale nada. Que você não vai conseguir. Que você não é um zé ninguém. Você não é tapete pra ser pisado. Você é tão especial, tão especial que só existe um de você. Olha pra sua digital. Nós viemos aqui foi pra ser felizes. Se alguém disser isso pra você. Que você não vale nada. Que você não vai conseguir. Que você não é um zé ninguém. Entra por aqui. Sai por aqui. Eu sou filho do dono do universo. Agradeço esse amor, esse carinho, essa paixão. Do fundo do meu coração, eu vou me declarar. Quanto mais importante você for, tanto mais seja humilde e encontrará favor diante do Senhor. Eu quero agradecer aqui E todas as pessoas que colaboraram Pra eu chegar nos meus 25 anos de carreira. Tem gente que eu não conheço Mas que colaborou Aos meus fã-clubes Beijo no coração E até a próxima Se Deus quiser Obrigado, meu Deus E até a próxima E até a próxima Tem coisas na vida E a gente não perde A gente se limita Tem coisas na vida E a gente não perde A gente se limita E a gente se limita